A Confederação Nacional dos Municípios fez um alerta bem relevante. Pelo menos 770 cidades vão perder recursos diante das mudanças populacionais que foram apresentadas pelo IBGE no censo, que foi divulgado há poucos dias. O CNM quer uma recontagem da população em 2025. Por qual motivo exatamente? Kleber Rodrigues, nos explique com esse cenário lindo, toda essa discussão. Bom dia. O Rio continua lindo, né, Elisa? Bom dia para você, uma ótima sexta para todo mundo, cenário para contemplar essa sexta-feira. Elisa, a Confederação Nacional dos Municípios está muito preocupada em função dos recursos que os municípios vão receber, né? Porque quanto menor for a população, menor será também esse repasse do fundo dos municípios. Então, ontem, a Confederação divulgou um comunicado dizendo que está bastante preocupada em função da estimativa que foi repassada pelo censo, houve uma queda de 4 milhões em relação à estimativa de 2022 e de 10 milhões frente às estimativas populacionais feitas pelo censo em 2021. A CNM acredita que esses desvios de população estimada e efetiva acabam gerando um problema para os municípios que vão ter menos recursos do governo federal. Bom, em função desses dados que foram repassados pelo IBGE, que apontam que hoje nós temos uma população superior a 203 milhões de brasileiros, ontem a CNM divulgou um levantamento que aponta o seguinte, o resultado foi esse que vai aparecer agora na sua tela. De acordo com esse levantamento, 770 cidades vão perder recursos, né, em função dessa queda populacional, de acordo com o levantamento da CNM. Enquanto, 249 cidades, e agora vai aparecer também para você, vão receber mais verba, né, isso segundo o levantamento da CNM, lembrando, né, em função dos dados divulgados pelo censo do IBGE. Então, ontem, a Confederação divulgou um comunicado e disse que vai cobrar do Congresso Nacional para que já em 2025 seja feita uma recontagem populacional e que aí sim os municípios passem a receber o recurso que merecem, né, e que não tenham nenhum prejuízo à população com serviços básicos. É claro que a CNM Brasil pediu um comunicado, uma nota do IBGE e estamos esperando essa resposta, Elisa. Obrigada, Kleber. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro.